CRIAÇÃO MAL CRIADA Uma típica fazenda americana apresenta muitos detalhes. Este cavalo show é o orgulho do estábulo, o ganhador de muitas fitas azuis. Ele foi treinado para executar várias tarefas. Primeiro vamos vê-lo trotando. E agora golopando. Já está bom. E agora cantando. Pare, agora chega. Aqui está o amigo de confiança do fazendeiro, o velho cão de guarda. Agora já não tão ativo, mas ainda faz alguns trabalhinhos. E um de seus deveres é apanhar o jornal. Ah, aí vem chegando o jornal. Mal posso esperar para ver o que acontece com o Dick Tracy hoje. Mal posso esperar para ver o que acontece com o Dick Tracy hoje. Aqui está um grupo de leitõezinhos brincando na lama. Mas o que eles estão querendo? Ah, estão fascinados pelo despertador. Muito bem. Eis aqui outro quadro tocante da fazenda. Carinhosamente ela vigia seus ovos e aguarda ansiosa o dia do grande evento. Que família feliz será esta, hein? Mas o que é isso? Uma doninha. O ladrão mais fanfarrão dos galinheiros. Calculando as suas chances para castejar e roubar os ovinhos indefesos. Ela se aproxima. Mais. E mais. E mais. Nunca mais façam isso. Num pomar das proximidades, encontramos muitas frutas que os pássaros adoram. Os pássaros sempre... Ei, olhem só isso. Não, não, não. Mais para a esquerda. Vê? Uma coruja em seu ninho dentro de um tronco de árvore. Este é um quadro interessante. Um jovem casal de tordos construindo seu ninho. Com um raminho aqui, um pedaço de palha ali, um raminho, uma palhinha, uma palhinha, um raminho, Um raminho, um pedaço de palha, uma palhinha, um raminho, um raminho, uma palhinha, uma palhinha, um raminho, uma... No fim da floresta, vejam só o furtivo andar deles. Nós temos um dos tipos mais comuns. Ele parece estar um pouco preocupado, não? Diga, meu jovem. O que é que o está preocupando? Eu não sei, doutor. Eu... Eu só fico... Eu só fico ouvindo... Coisas. Mesmo que ainda sejam seis horas da tarde, a preocupação é generalizada. Surge pela cratera a formiga-mãe. Ela escuta atentamente. E podemos ouvi-la chamando pelo filho. Teia! Eu estou indo, mãe. Uma moderna fazenda conduz seus negócios como... Ora, vejam só. Aqui estão os porquinhos novamente. Ei, leitões, por que vocês não se dispersam e vão brincar? Brincão! Muito bem, muito bem. Aqui está a amizade mais estranha de que temos conhecimento. Inimigos naturais, vivendo juntos, como amigos. Um gato e um rato. Diga-me, é verdade que o gato cuida bem de você? E que o mantém bem acomodado? Isso sim é uma verdadeira amizade. Bem, antes que eu os deixe, você tem alguma coisa que gostaria de dizer aos amigos telespectadores? E agora, o dia se aproxima do fim. O sol vai vagarosamente descendo no horizonte. Mesmo relutantes, preparamos-nos para deixar a fazenda. Mas como? Os porquinhos novamente? Será que eles vão ficar aqui a noite toda? O que poderia atrair tantos porquinhos? Eu queria mais pensar. Ficou mais. Já na hora! Oh, meu Deus Todos os dias é a mesma rotina